Bruno, você vai ter que se relacionar como prefeito com o governo estadual e com o governo federal. O Pacto Federativo do Brasil obriga isso porque é muito tenue a relação do Pacto Federativo. Particularmente no plano federal, como é que você pretende dialogar com o governo de Brasília? Olha, o que acontece, Paulo? Não é segredo para ninguém que eu não gosto do atual presidente, não gosto da gestão que ele faz, só que eu entendo que o relacionamento do município de Belo Horizonte com a União, ele precisa ser institucional, independente de quem esteja sentado em cada cadeira. E nessa situação, eu me espelho muito no governador de São Paulo, o Tarcísio. Ninguém nega que o Tarcísio é um bolsonarista de primeira hora, é uma pessoa de direita, que é alinhado aos nossos valores, mas quando ele precisa tratar das situações do Estado de São Paulo, ele se senta com o governo federal para resolver os problemas do Estado dele. Da mesma maneira, se prefeito de Belo Horizonte, me sentarei com o presidente da República, com os seus ministros, para levar as demandas e fazer as exigências que BH merece e precisa. E vale lembrar também, Paulo, o presidente será o Lula nos dois primeiros anos de um eventual mandato meu. Nos dois últimos, a gente nem sabe quem será o presidente, mas independente de quem estiver na cadeira, nós vamos ter esse relacionamento institucional, porque o município de Belo Horizonte precisa dialogar com a União. Com o governo do Estado, pré-candidato, o relacionamento também vai ser institucional? Olha, Luiz, eu acho que relacionamento institucional não quer necessariamente dizer frio. Então, sim, vamos ter um relacionamento institucional com o governo de Minas, mas, ao contrário do que eu falei agora do presidente, o governador é uma figura pela qual eu tenho simpatia, pela qual eu tenho um bom relacionamento. Eu sou deputado há seis anos, quando ele assumiu como governador, eu assumi como deputado, sempre tivemos portas abertas de diálogo, de construção. Então, assim, não terei nenhuma dificuldade com o atual governador, o meu Zema, como também ser eleito, não espero ter, com o próximo, que a gente sabe que o Zema já está caminhando para o fim do seu segundo mandato.